Hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento localizado na melhor região do bairro do meu bebê. São quatro quartos no total, sendo uma suíte, uma lancer e um lavabo social. Os quartos são extremamente amplos e espaçosos, cabendo cama de casal em todos eles. Música... Música... Essa aqui é a Switch Master. Possui um closet com armários embutidos e uma suíte. Música... 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 Música...